A informação foi confirmada pelo Gol na manhã desta quarta-feira. Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada aqui na unidade. Ela estava na aeronave que caiu em uma chácara na área urbana de Goiânia, bem próximo ao aeroporto Santa Genoveva. O avião decolou do aeródromo da capital, mas minutos depois apresentou problemas mecânicos. O piloto tentou fazer um pouso de emergência no aeroporto Santa Genoveva, mas não conseguiu chegar até a cabeceira da pista e pousou nesta chácara. A aeronave ficou bastante destruída. Laura ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros. Um vídeo mostra o momento que os militares chegam e conversam com a vítima. As gravidades de ferimento dela era só na parte inferior mesmo. Na parte superior dela não estava machucada, são algumas escoriações. Ela estava consciente também, orientada, conversando. Todo momento que a gente perguntava, ela respondia. Então, o machucado dela, o ferimento dela maior mesmo foi essa fratura exposta e laceração na perna direita. O piloto da aeronave, Vitor Trigueiro Botelho, irmão de Laura, teve fraturas nos braços. Ele também foi socorrido e trazido para o gol, mas já recebeu alta. Na manhã desta quarta-feira, técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no local do acidente. As investigações vão apontar o que provocou a queda da aeronave. O corpo de Laura deve ser levado para Minas Gerais. Ela morava em Brasília, mas é natural da cidade mineira de Unaí. Então, fica aí a informação, o pessoal, os técnicos, na verdade, existe o CENIPA e CERIPA. Os técnicos CERIPA, com R, estão fazendo esse levantamento aí para identificar as causas. Pelos relatos que o Vitor passou para os bombeiros até agora, o bimotor teria apresentado um problema, um barulho no motor. E teria, inclusive, pedido, o aeroporto de Goiânia confirmou que ele pediu autorização para fazer um pouso de emergência na pista do aeroporto Santa Genoveva. Esse pouso de emergência foi autorizado, inclusive, quando autorizam o pouso de emergência no aeroporto, aquelas equipes de bombeiros, pessoal da Infraero, toda aquela estrutura de socorristas, toda aquela estrutura é mobilizada, é mobilizada, e o pessoal chegou a ser mobilizado. Só que, infelizmente, antes de chegar ali no aeroporto, a aeronave caiu. Pelo jeito ali que a gente vê, a forma que ela foi partida, ele tentou fazer um pouso realmente nessa área, porque não caiu de bico, parece que ele tentou ali, de alguma forma, meio que deslizar sobre a vegetação, tanto é que a aeronave, ela teve uma asa partida, a gente vê também essa cauda dela que está aí partida, e isso dá aquela impressão que bateu na vegetação e arrastou por um período. Então, assim, está a imagem aí dessa história. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes para você sobre esse caso. Aliás, quem mora naquela região próxima ao aeroporto Santa Genoveva vive com medo, porque é decolagem, pouso de aviões ali o tempo inteiro, eles ficam com medo. É uma área residencial, é bem próximo a esse local, tem muitas residências, Goiânia 2, Santa Genoveva, aquela região próxima ao aeroporto de Goiânia, mas menos mal aí que caiu nessa área onde não tinha residência. Se a gente olhar as imagens aéreas, as imagens do alto aí, a gente vai perceber que próximo a essa vegetação tem muitas residências aí.